E uma informação final, a Empresa Pública de Transportes e Circulação de Porto Alegre, a EPTC, deve começar a aplicar multas com o auxílio de câmeras de videomonitoramento ainda este ano. As autuações ocorrerão em oito locais da capital, principalmente nos corredores de ônibus. O objetivo é coibir a invasão de automóveis nos locais específicos para circulação apenas de coletivos. No entanto, para que efetivamente as novas regras entrem em vigor, é preciso que os locais estejam sinalizados. A expectativa é que em novembro, a central de 120 câmeras da EPTC já auxilie nos trabalhos. O uso de câmeras para multar é permitido por lei e já é adotado pela Polícia Rodoviária Federal. E aí